Oi, cara de boi! Vocês já estão acostumados a ver aqueles mágicos, aqueles cientistas no filme fazendo puff, cabum? E as coisas saírem em fumacinha e o mudar de cor? Mas o filme é uma coisa, né? Na vida real, é outra história. Outra história, nada! No vídeo de hoje, você vai ver que você também vai poder fazer experimentos científicos muito, 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 muito fácil na sua casa. E você vai ficar de cara assim, ó. Já clica em gostei aqui embaixo desse vídeo. Nesse vídeo aqui chegar em 50 mil curtidas, eu faço um próximo vídeo de experimentos científicos com outros experimentos científicos. Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui. Vamos nessa! Esse primeiro experimento que eu vou mostrar pra vocês é tipo uma explosão de arco-íris. Praticamente que literalmente. Você já vai entender. Você vai pegar M&M's. Isso, M&M's. Esse de comer. Vai colocar dentro de uma vasilha de um prato, de alguma coisa que seja redonda ou quadrada. E vai jogar água gelada dentro. A água tem que cobrir mais ou menos metade dos M&M's, entendeu? E aí é só você sentar e esperar e ver a mágica acontecer. A cor vai se dissolver todinha e ele vai começar a ir em direção ao centro. Gente, é uma loucura. Eu fiz várias tentativas aqui, ó. E se eu não coloquei tanta água, aí eu vi que o M&M's foi só até a metade. Porque a minha vasilhinha, ela é mais oquinha, mais altinha no meio. E aí quando ele chegou no limite dele, assim, eu fui lá e coloquei um outro M&M's no meio. Peguei um pouquinho de água, dei uma misturada. Nossa, eu fiz esse experimento, sério mesmo. Umas cinco ou seis vezes. Porque, mano, é viciante você ver a corzinha indo pro meio assim. Sempre no meio. Não é tão rápido. Claro que eu tenho que falar que tá acelerado aqui. Mas é muito legal, gente. Depois você fica tipo... Ó, eu tentei fazer esse também, de arco-íris, de espiral. Aí você vai fazer da forma que você quiser. Vai usar a sua criatividade, sua imaginação. Se vocês fizerem em casa, tirem foto, postam no Instagram e me marquem. Aí eu vou ver, eu vou curtir, vou comentar. Porque eu tô louca pra ver vocês fazendo tudo bem. Esse é bem legal também. Você vai precisar de um papel toalha. Aí você vai dobrar ele de uma forma que ele vire tipo uma cordinha, sabe? Então você vai dobrou, 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 dobrando. Pra ele ficar mais ou menos assim, ó. Quando ele ficar assim, você vai pegar três copos d'água e vai encher dois. Os dois na lateral e vai deixar o do meio vazio. Eu tô colocando uma tinta comestível ali. Só pra dar uma corzinha pra vocês verem certinho, ficar bonitinho. E vocês verem as cores se misturando. Então em um eu coloquei amarelo. No outro eu coloquei azul. Porque a ideia é que quando eles se misturem, o do meio fique verde. Fica legal também se você fizer, por exemplo, azul e vermelho. Aí o do meio fica roxo. Deu pra entender? Então é isso aí. Uma pausa antes pra vocês verem que lindo que fica a tinta quando você coloca na água. Viram? Agora eu vou misturar tudo. Aí o papelzinho, você vai dobrar ele como se fosse um M. e vai colocar uma pontinha no copo da direita. Uma pontinha no copo da esquerda. E vai ver a mágica acontecendo. A água vai ser sugada pelo guardanapo direto para o copo do meio. E a hora que você menos esperar, vai ter um montão de água no copo do meio que estava vazio antes. E ficou verde! Esse é muito louco, gente. Sério, façam em casa. É muito legal. Você vai precisar de quatro copos do mesmo tamanho. Em dois deles, você vai colocar água quente. Aí é importante você colocar uma corzinha só pra você saber mesmo. Porque se tiver tudo a mesma cor, não tem como, né? Tô colocando a tinta vermelha na água quente, né? Pra vocês saberem que o vermelho é o quente. E tô colocando água gelada, bem geladinha, da geladeira, nos outros dois copos. E aí, pra identificar ele, eu tô colocando tinta azul. Tcharam! Ai, que legal! Acho tão legal quando a tinta cai na água, gente! Cês têm a salva! Depois disso, você vai colocar algum papel ou algum plástico bem lisinho, assim, embaixo. Pra você conseguir virar e não derrubar tudo. Aí você vai colocar o gelado em cima e o quente embaixo. E vai tirar bem devagarinho o papel, ó. Olha o que vai acontecer! Olha o que vai acontecer! Um vai misturar no outro! Oh, um vai misturar no outro! Óbvio, né, Kim? Como é que você achava que ia acontecer? Bom, eu achava que ia acontecer isso aqui, ó! Quando você inverte e coloca o gelado embaixo e o quente em cima, eles não misturam um no outro. Sério, quando eu pensei em fazer isso aqui, eu fiquei... Ah, claro que não vai funcionar, né? É água com água. Mas, gente, funciona e é muito legal! Cuidado com a água quente. Peço a ajuda da mãe e do pai, tá bom? Não vão se machucar em casa. Mas façam, porque é muito, muito legal! Essa é outra que eu fiquei duvidando também. E você vai precisar de um potinho. Eu tô usando o mesmo que eu usei nos M&M's lá. Vai colocar um pouco de leite. E você vai colocar corantes diversos, assim. Eu tô colocando todas as cores que eu tenho. Então, ficou verde, vermelho, rosa, só pra vocês verem. E aí você vai pegar um cotonete e vai encharcar ele de detergente. Isso, esse detergente de lavar a louça. E aí você vai lá, chegar no seu potinho, que as tintas tão lá todas quietinhas aí. E ele vai tudo pro lado! E ele foi como uma estrelinha! Desculpa, gente, não aguentei. Olha, esse é o som que eu fiz na hora. Só pra vocês verem a minha empolgação. De verdade, gente. Eu acho que de todos os vídeos que eu já fiz na minha vida no canal, esse foi o que eu mais me diverti. Porque eu ficava tipo... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu parecia um bebezão. E aí eu fui brincando, né? Vocês sabem do que eu sou, né? Fui pegando num canto, fui pegando no outro. Fui vendo as cores e se misturando. Esse aqui é bem legal também, porque você vai pegar uma Coca-Cola. E todo mundo tá acostumado com a Coca-Cola preta, cheia de gás e tudo mais. E você vai abrir essa Coca-Cola e vai colocar dentro de um copinho, né? Até aí tudo bem, até aí tudo normal. E aí ela tá cheia de bolinhas, tá pretinha e tudo mais. Só que você vai pegar água sanitária. E na hora que você botar água sanitária dentro do copinho, ele vai perder toda a cor. Praticamente. Ele vai ficar meio amarelinho. Conforme você vai colocando mais que boa, mais ele vai ficando branquinho. E conforme você vai misturando também, ele vai ficando cada vez mais claro. E vai perdendo todo o gás. É lógico, gente, que eu não preciso falar isso pra vocês. Se for fazer isso, peça ajuda dos pais. E não bebam essa mistura, pelo amor de Deus! Mantenha longe da boca de vocês. Combinado? A que boa é muito, 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 muito perigosa. E aí, ó, tô misturando, tô misturando. E ficou amarelinho, tipo amarelinho xixi. Ai, tô legal! Esse é um experimento químico que a gente já fazia desde o ensino médio, desde que eu era criança, na verdade. E eu achei bem legal trazer pra vocês. Olha a diferença. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!